Bom dia, gente! Tudo bem? E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que hora você está assistindo, é porque todo bom dia. Acordei agora há pouco, estou tomando meu... cafezinho aqui no nosso café dialético. É um quadro, quadro é tão TV, né? É tão TV falar isso, mas é uma série que eu estou adorando fazer, porque a gente conversa. Vocês vão me conhecendo um pouco mais, eu acho que estou todo vermelho, que isso, hein? Esse boné foi para ficar mais bonito, não dormi de boné, não. É uma série que eu estou tão feliz de fazer e vim aqui mais uma vez para fazer com vocês. Nossa, eu estou vermelho mesmo, agora que eu estou percebendo o celular, ó. Viva o vermelho! Olha só, um dos debates que eu queria fazer, acho que isso foi aberto a partir do nosso último vídeo aqui do Café Dialético, onde a gente falou sobre profissão e salário. Eu até falei, assim, naquele vídeo que eu gostaria de abrir um tema aqui também, que acho que a gente dava pano para a manga para um outro tema. E aí falando também da minha experiência pessoal, nem sempre eu vou falar só da minha experiência, mas isso... É porque é uma pergunta que me fazem muito, isso me fazem muito de verdade. Professor Pedro, você tem saudade da sala de aula? Para quem não sabe, eu estou afastado da sala de aula há pelo menos quatro anos, que eu não entro em uma sala de aula de cursinho, de escola, mais cursinho, porque eu sofri muito tempo, né? Minha carreira se formou em torno de cursinho. Tentando variar um pouco na caneca. E aí vem com um outro debate, como que eu vim parar no YouTube? Porque essas coisas estão interligadas, certo? Eu vou contar um pouquinho dessa experiência para vocês, acho que muitos de vocês já sabem, inclusive eu falo isso na Twitch, já abri esse debate, já cheguei até a chorar já na Twitch falando disso. Já com mais de 10 anos, acho que 14, 15 anos como profissão, como professor, no começo eu lembro, eu lembro assim, esses dias na Twitch, inclusive eu estava assistindo com o pessoal os vídeos meus cantando, dançando, cantando rap, cantando funk, tocando cavaquinho, fazendo música. E naquela época eu já dava muita aula, assim, eram assim, 12, 13, eu cheguei já a dar, o Woody está brincando aqui, tá? Cheguei já a dar 13, 14 aulas por dia já. E eu ficava olhando aquilo lá, falando assim, opa, filho, está tudo bem, viu? E eu ficava olhando aquilo e pensava assim, como que eu conseguia fazer isso sem cansar? E aí eu fico lembrando que eu cansava pra caramba também, mas eu estava no começo de profissão, eu queria mostrar serviço, e é um negócio que eu sempre gostei de fazer, sabe? Não fazia nada forçado, nunca fiz nada forçado. Bom, mas com o tempo, isso aí foi ficando muito desgastante. Isso o quê? Esse tanto de aula que eu dava. E eu acho que muitos professores passam por isso. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, e eu tinha pouquíssimas aulas, quando eu comecei mesmo, assim, eu falava, ah, tinha duas aulas no dia. Eu falava, poxa, com duas aulas não dá pra viver, pô, né? Aí eu lembro que na minha especialização no FMG, tinham professores ali que já eram, inclusive funcionários públicos, que falavam assim, ah, amanhã eu vou dar oito aulas. E ficava com aquela cara de cansado já, pensando. E eu falava, nossa, eu queria dar oito aulas. Mas eu queria mesmo. E quando eu comecei a dar muito mais do que oito aulas por dia, isso foi me desgastando de um tanto, porque o trabalho começou a ficar repetitivo, gente. Nossa, mas assim, é... Fica repetitivo. A gente fica muito com aquele debate, sabe, do professor, ah, mas você pode sempre acrescentar numa outra aula. Por exemplo, às vezes você tem uma... De manhã à tarde, turmas que estão no mesmo andamento. Falando de cursinho. Você vai dar a mesma aula. Ah, mas pode surgir um outro, algum questionamento de um estudante na sala de aula. Você pode abordar algum outro tema que você percebe que ali está interessante de se abordar. Lógico que isso acontece. Sabe, as aulas não são exatamente iguais. Mas a base é a mesma. O assunto, o tema é o mesmo. Você vai dar aula de período regencial. Quando eu falo período regencial, é porque tem uma história nisso, porque quando chega no período regencial, pelo menos para mim, a gente ficava assim, nossa, vou ter que falar de feijó. Em um determinado momento, chegava à noite, com turmas que estavam no mesmo pé, eu ficava pensando, meu Deus, eu estou aqui há oito, doze aulas, décima segunda aula do dia, e eu falando sobre esse tema. E eu comecei a perceber que as minhas aulas, ao longo do tempo, conforme você vai... Você vai ficando mais cansada, é absolutamente normal. Porque as minhas aulas da noite, elas não conseguiam ter a mesma qualidade, no mesmo dia, das aulas da manhã. Poderia ter algum dia que eu dava aula só à noite, eu tirava o dia? Poderia, às vezes, algum ano acontecia isso. Você conseguia organizar os horários em cima disso. O professor fica correndo atrás de horário para achar os melhores horários, sabe? E às vezes isso acontecia. Aí a aula da noite era super tranquila. Mas às vezes, gente, quando você está o dia inteiro ali na mesma instituição, as aulas perdiam a qualidade, porque você já estava muito cansado. E o ritmo, muitas vezes, dos estudantes da noite é outro, sabe? É um outro perfil, às vezes, dependendo da situação, tá? E aí você está mais cansado, aí ali você tem, às vezes, um ritmo mais lento, porque tem muito estudante que trabalhou o dia inteiro e está ali, e está com sono, está cansado, mas está ali se esforçando para poder correr atrás dos seus objetivos. É diferente. Só que, ao mesmo tempo, eu lembro que a saída da aula, quando eu tinha que, no dia seguinte, fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento, eu não tinha a sensação de que eu estava saindo para descansar. Isso depois, assim, de sete, oito anos trabalhando nesse sistema, mais de dez anos trabalhando nesse sistema. No começo, o corpo parecia que ia, sabe? E eu aguentava. Mas, depois de muito tempo, você começa a sentir, sabe? O teu corpo já não é o mesmo. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu sou jovem, eu tenho 39 anos, para quem não sabe. Tem gente que fala que eu nem pareço, mas eu tenho 39 anos. Mas o corpo começa a sentir. E você sofre. Você sofre bastante com isso. Quando chegava a noite, o bicho pegava, sabe? O bicho pegava. Quando eu tinha que dar aula, no dia seguinte, eu ficava imaginando assim, poxa, nem parece que eu estou indo para casa descansar, porque eu já tenho que chegar em casa e me preparar para acordar cedo, sabe? Então, é isso. Então, isso começou a ficar desgastante. Eu lembro de uma conversa, quando eu estava no começo da carreira, de duas tias minhas, que são jornalistas, e elas estavam conversando, depois de exercer a profissão por 30 anos como jornalistas, boas jornalistas, inclusive, uma estava comentando com a outra, assim, eu estava participando da conversa, uma falando assim, eu estou meio cansada, sabe? Porque, sabe, depois de um tempo, você... Nossa, mas eu vejo vocês como jornalistas, o que está acontecendo? Por que vocês estão se sentindo cansados? E eu não entendi. Depois eu comecei a entender. Eu amo ser professor, é a carreira que eu escolhi para a vida, mas toda profissão tem o seu desgaste, e eu passei por esse processo de desgaste. Eu posso dizer a vocês que isso foi contribuindo com dores no corpo, minha hernia de disco foi um dos fatores preponderantes para eu abandonar a sala de aula definitivamente. Depressão. Eu não tenho vergonha de dizer, não tenho problema nenhum, acho que tudo que faz parte da nossa história é um aprendizado. Que isso foi prejudicando até mesmo dentro de casa, que o fato de eu ter essa péssima qualidade de vida ou não ter qualidade de vida, além do que, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas com baixíssimos salários, pagamentos, chegava no fim do ano, a gente não tinha dinheiro para pegar um transporte público, porque cursinho é assim, sabe? ou pelo menos boa parte dos cursinhos. Quando você não tem matrícula, porque chega no final de ano e não tem matrícula, também não tem pagamento. Entendam a ausência de CLT aí nesse caso. E aí você chegava no final do ano, ao mesmo tempo que você tinha um amigo que falava assim que ele era tristeliz, feliz por poder descansar por um tempo no final do ano, mas triste porque você não ia receber. E aí como é que você ia passar esse final de ano? Eu comecei a ficar muito desgastado e isso eu tenho certeza absoluta que isso prejudicou na minha relação conjugal e isso é um fator que prejudicou na minha questão mental, na minha questão psíquica e que levou, inclusive, ao fim do meu relacionamento já muito tempo antes dele ter terminado formalmente. Formalmente acabou há menos de um ano até, mas acabou mesmo há mais tempo dentro do próprio relacionamento. E isso tem tudo a ver, tem tudo a ver. A questão financeira, a questão do equilíbrio emocional, tudo isso. E aí a pergunta, você tem saudade da sala de aula? Nessas circunstâncias eu não tenho saudade da sala de aula. Eu tenho saudade de uma sala de aula onde eu sei, ou pelo menos eu saiba, que eu vou ter condições de respirar. E agora eu falo pra você, mas qual professor que consegue ter essa condição? Por exemplo, a não ser que você esteja começando, você está fazendo um estágio, ou que você não precise necessariamente daquele dinheiro, você dá aula por prazer, você tem uma outra profissão. Mas nessa condição, eu não tenho saudade. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para a sala de aula se eu tiver que dar esse tanto de aula, recebendo aquele tanto que eu recebia, uma péssima qualidade de vida. Eu amo a sala de aula, eu gostaria às vezes de dar uma aula a cada semana, claro, é isso. Sabe? Eu poderia dar uma aula por semana. Eu tenho um problema da hernia de disco hoje, eu tenho dificuldade de ficar em pé por muito tempo. Eu caminho com meu cachorro, faço atividade, estou fazendo exercício físico, treino com personal. Isso tudo já está me ajudando, fortalecendo a minha lombar. Eu acho que eu estou no caminho. mas daquele jeito não mais, sabe? Mas como que você veio parar no YouTube? Eu vim parar no meio onde eu já estava dando sinais de cansaço. Eu criei um canal no YouTube. Em janeiro de 2015, o Parabólica foi criado, mas era para comentar notícias. Eu gostava de assistir muitos canais opinativos. Por isso que o nome Parabólica, muita gente não entende. Parabólica capta o sinal. E o meu objetivo era captar as notícias internacionais de atualidades e fazer um comentário e explicar essas notícias. Não era o objetivo de dar aula. Em 2016, eu comecei a lecionar história, depois eu separei história do Brasil e história geral, coloquei filosofia, coloquei sociologia, história da arte, foi andando. Eu lembro que em 2017, depois eu acho que eu pretendo até fazer um café dialético mais específico sobre isso. Mas em 2017 foi quando eu recebi, acho que o primeiro dinheirinho do YouTube e eu fiquei tão emocionado. E era assim, R$400,00. Era assim, uma coisa... R$400,00 é muita coisa, eu sei. Mas não era o suficiente para eu poder pagar todas as contas. E eu fiquei tão emocionado, tão feliz. E eu não sabia que eu estava recebendo um e-mail. Se nós queremos te pagar, era uma network que tirava 40% do que eu recebia. do YouTube, depois eu saí dessa network, né? E eu fiquei tão emocionado, mas tão feliz. E falei, aqui acho que esse é o caminho, vamos continuar. E eu continuando dando aquele tanto de aula, dando aquele tanto de aula. Foi um processo muito lento, gente. Sabe, não foi assim do dia para a noite. Eu abandonei a sala de aula definitivamente, se eu não me engano, em 2018 ou 2019. Foi quando o YouTube já estava pagando todas as contas na minha casa. Pagando assim, pagando no limite, mas estava pagando. E é o que eu vivia no cursinho. Eu fui reduzindo as aulas aos poucos, sabe? Eu fui reduzindo as aulas aos poucos. Eu vi que o pessoal estava gostando. Falei assim, poxa, eu sou professor. Todo mundo está fazendo isso no YouTube. 2018 foi quando a gente chegou a 100 mil inscritos, em agosto de 2018. Assim, foi uma emoção tão grande para mim. Foi uma emoção tão grande, assim. Eu estou arrepiado aqui. Eu quero fazer um café dialético só sobre isso, sabe? Porque esse nosso limite fica muito grande. Mas foi uma emoção tão grande. E aí, eu acho que foi em 2019 mesmo, e eu consegui sair. No começo do ano, eu consegui sair, porque eu estava sentindo muita dor na hérnia. Eu estava dando aula só. Eu reduzi tanto que eu estava... Só por dois dias eu estava dando aula. e eram os dois dias inteiros. Mas eu sentia muita dor. Eu lembro que um dia eu fui embora de Uber para casa. Eu morava no centro. Morava perto do centro. Dava aula no centro de Belo Horizonte, mas morava no bairro próximo, que é o Santo Terezo. Peguei um Uber. Eu travei dentro do Uber. Assim, o motorista olhou para ele estar tudo bem. Eu falei assim, tá. Só que eu estava travado. E aí, eu lembro que quando eu consegui sair, e era um grande sonho meu, sabe? Poder ter essa qualidade de vida. Quando eu saí, eu lembro que eu estava... Eu sempre falo isso. Eu estava no supermercado fazendo uma compra e eu liguei para a minha mãe chorando. Dentro do supermercado, assim, porque eu estava comprando aquelas coisas ali com dinheiro que estava depositado na minha conta pelo YouTube. Eu liguei para a minha mãe chorando, assim, dentro do supermercado. Mãe, eu estou vivendo disso, mãe. Eu acho que eu tive muita sorte, minha mãe, que você teve competência, Pedro. Você teve a tranquilidade, inclusive, não é só a competência, mas a tranquilidade para poder sair da sala de aula na hora certa. Você foi persistindo no YouTube. Eu já falei isso aqui para canais novos que estão começando. Tem um vídeo só sobre isso. Eu falo para canais novos. Tenham paciência. No começo, você não vai atingir um grande público. Vai produzindo. Quando o estudante entra no seu canal, ele quer ver se tem mais conteúdo, se você está sendo regular. Foi o que eu fui fazendo. Eu tinha esse outro trabalho, que era o meu trabalho principal. Então, me deu suporte para continuar no YouTube. Foi muito difícil, porque eu chegava em casa naquela situação às onze e pouco da noite, tinha que acordar no dia seguinte às cinco da manhã. Eu gravava de madrugada. Assim, eu basicamente não dormia, sabe? Hoje eu tenho um sono tranquilo. Enfim, eu acho que em outra oportunidade eu vou falar mais sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Eu digo a vocês que trabalhar pelas redes sociais isso salvou a minha vida. E quando eu falo salvou a minha vida, eu estou falando de verdade. Não é por causa da hérnia, é principalmente por causa da questão mental. Eu estava tendo muitas dificuldades, eu estava tendo muitos problemas. Coisas assim que às vezes é tão difícil lembrar, mas acho que são necessárias até. Eu não fujo do meu passado, sabe? Eu acho que tudo funciona como um grande aprendizado. Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade ou que teve essa possibilidade. E tem gente que está construindo, que está com serenidade construindo, que torço para que cheguem no ponto também de viverem de alguma forma com mais tranquilidade. Eu não venci a vida. Eu não... Ah, acabou. Para mim está tudo bem. Eu zerei a vida. Não é isso. Tem muita coisa para fazer. Ainda tem muitas dificuldades. Ainda tem dificuldades. Não acabou aqui. Eu tenho 39 anos. Tem muitas coisas para conquistar, para batalhar, para superar. Mas eu gosto muito de falar disso, sabe? Porque em um determinado momento eu achei que eu não tivesse luz. Não vi a luz no fim do túnel. Que a minha vida seria sempre aquela de dar tantas aulas e não ir aposentar. Assim como eu não vou aposentar, né? Estou trabalhando o tempo todo. Mas quando eu lembro do final de ano, gente, sabe? Era um negócio tão assim... Dá vontade de chorar. Não vou fazer isso agora, mas assim... Quando eu lembro do final de ano que a gente não tinha um centavo e dentro de um casamento, você precisando... Nossa, é... Sabe? Mas... É complicado de se pensar. Sabe? É muito complicado. Não é que é só no final de ano que era difícil, tá? Mas é que no final de ano você não entrava nenhum dinheiro, assim, sabe? Na sua conta por três meses, assim, sabe? Dois a três meses. E eu sempre falo isso para muitos estudantes. Muitos estudantes às vezes viam a gente na sala de aula, aquele sorriso, brincando, fazendo isso, dando matéria. Porque era o nosso ofício e a gente amava o que fazia. A gente não fazia nada ali na mentira. O estudante não tem obrigação de saber disso, mas dentro de você ou dentro de casa, as coisas não estão bem. E o estudante não tem obrigação de saber disso. Ele quer ir lá assistir a aula e tá tudo certo. Entendendo? Mas por trás de tudo a gente tem nossas dificuldades. Assim como os próprios estudantes têm as suas dificuldades por trás de tudo. Assim como, por exemplo, durante esse ano todo eu também já passei por maus bocados trabalhando pela internet. Sabe? Não vou entrar em detalhes, mas eu tô bem hoje. O que eu posso dizer de verdade para vocês é que eu tô muito bem hoje. Sabe? Eu tô em um processo de construção. Mas enfim, esse foi o café dialético que eu vou tentar fechar antes que a câmera desligue. Mas deixa aí nos comentários. Eu quero saber um pouco da experiência de vocês. Esse momento aqui tá sendo tão prazeroso, tá sendo tão gostoso. E é uma forma também de eu falar pra vocês um pouquinho da minha vida, falar das dificuldades que passei e das coisas boas também. Lembra? Às vezes a gente usa muita internet pra reclamar. Mas assim, às vezes dá pra falar de coisas legais, sabe? De motivação. Acho que é muito importante isso. Meu café tá acabando. Ele tá dando certo. É justamente o relógio aqui pra... pra acabar. Gente, é isso. Amo vocês. É de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!